Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, árabes dizem que Neymar vai para o Flamengo no final da carreira. Galo fala sobre Zaratio no Mengão. Jogadores do Flamengo esculacham Vitor Pereira. Time alemão manda recado para a cria do Ninho. E até no polo aquático, xingam Landim e Braz. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é do Porto, não é do esporte. É do Flamengo. Faça o Flamengo cada vez mais conhecido aqui em Portugal. Se inscrevendo no canal. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Se você quiser saber notícias do Flamengo provenientes do exterior, você sabe primeiro melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Segunda-feira, fim de semana sem futebol. Pelo menos sem futebol de clubes é sempre mais chato. Mas, meus amigos, a galera gosta de esporte. E aí teve competição de polo aquático. E, meus amigos, na competição de polo aquático, nem no polo aquático, liberaram a cara do Landim e do Marcos Braz. Pois é, o Flamengo jogava na piscina. Deixa eu ver aqui contra quem era mesmo, que eu não vi anteriormente. Onde está aqui? O Flamengo estava na disputa das quartas de final do Brasil Open. O jogo foi contra o ABDA e era decisivo. Mas, no tempo normal, tudo ficou empatado em 11x11. Assim, a disputa foi para as penalidades. No desempenho que o Flamengo acabou desperdiçando a vitória, o time perdeu por 4x3 nos pênaltis. Ou seja, meus amigos, nesse jogo, jovens torcedores da arquibancada, todos juntos, entoavam cânticos como Ei, Landim, vai tomar caju direto ao presidente do Flamengo. Além disso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também teve seu nome cantado em palavras de ordem. Ô, Marcos Braz, vai se piiii, o meu Flamengo não precisa de você. E outro cântico também ouvido lá nas piscinas foi Baixa o ingresso. Ou seja, meus amigos, os caras não têm um dia de sossego até no polo aquático. A torcida do Flamengo mostra aí a sua total indignação com uma direção de futebol totalmente fora das possibilidades. Meu amigo, meu amigo, parece que teremos o nosso goleiro para o jogo de quarta-feira, hein? É isso mesmo. Se você não sabe ainda, Matheus Cunha volta mais cedo para o Flamengo. Amistoso da seleção pré-olímpica foi cancelado. A Federação Marroquina de Futebol informou na tarde desse domingo que o amistoso entre o Brasil e o Marrocos, que seria disputado hoje, está cancelado. Em função do terrível terremoto que aconteceu lá naquele país. Inclusive, galera, eu não senti não, né? Mas muita gente aqui onde eu moro diz que sentiu os tremores lá na área na hora do terremoto. Chegou até aqui em Portugal, né? Então, meus amigos, o que acontece é que o Matheus Cunha volta mais cedo e vai estar à disposição, vai estar à disposição para jogar contra o Atlético Paranaense. Muita gente esperando aí a possibilidade da chegada da estreia do Matheus Rossi, parece que do Augustinho Rossi, meus amigos, parece que não, né? O Matheus Cunha chega aí, vai depender do São Paulo e a estreia ou não, né, meus amigos? Mas, meus amigos, time da Alemanha manda recado para a cria do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. E eu estou falando do Cauã Santos. É isso mesmo. Cauã Santos, goleiro que foi comprado aí para o Main Trash Frankfurt, né? Joia da base, que mal estreou com a camisa do Flamengo, né? Fez um Twitter, Cauã Santos, first game for Antrash. The Brazilian keeper played 45 minutes in today's 2-1. Friendly, we did not not concede. Let's keep going, Cauã. Eles dizendo aqui, traduzindo, né? Primeiro jogo do Cauã como titular do Antrash, né? O goleiro brasileiro jogou 45 minutos no jogo que ganhamos por 3x1 no Amistoso e não tomou gol. Let's keep going. Vamos continuar assim, Cauã. Ou seja, né? A nossa joia da base mal chegando na Alemanha, já fazendo aí bonito, já tendo reconhecimento do próprio clube, né? O Flamengo é um dos melhores formadores de jogadores do planeta Terra. Essa que é a grande verdade, meus amigos, né? E muita gente, mesmo com toda essa qualidade, acaba, de certa forma, tentando aí buscar reforços em outros clubes, né? A gente falou ontem, né? E muita gente falou que o Zaratos poderia interessar ao Flamengo. E aí, meus amigos, foram falar, foram falar com o presidente do Galo. É isso mesmo. O Nicola ouviu da sua fonte que o argentino ainda não tem mais dois anos de contrato com o Galo e que ele não seria liberado para nenhuma equipe brasileira. O Hermano é um xodó da torcida alvinegra e um jogador muito importante no elenco do time mineiro. Aí diz, abre aspas, para o nosso amigo Nicola. Entrei em contato com uma fonte minha no Galo. A pessoa do Galo me respondeu da seguinte maneira. O Zaratos tem contrato até 2025 e não sai do Galo para jogar em nenhum outro time brasileiro. Disse o dirigente taxativo, assegurando que a venda para um rival está descartada, afirmou o Jorge Nicola, dizendo que o Zaratos não jogará no Flamengo, meus amigos. É isso aí. Meus amigos, o Flamengo precisa de jogadores, mas precisa, acima de tudo, de treinador. E todo mundo viu aí o Vitor Pereira esculachando o futebol brasileiro, com uma pose de superior. Ele que é o pior treinador da história do Flamengo, o mais vergonhoso treinador da história do Flamengo, falando que nós brasileiros somos muito educados. Talvez seja porque a gente tem a opinião, porque a gente não deixa de falar e, infelizmente, o trabalho dele foi uma M. E aí, meus amigos, numa entrevista que o Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, ex-zagueiro do Flamengo, também que passou pelo Flamengo, falou que, pela primeira vez, a gente ouve alguma coisa em relação aos profissionais, jogadores totalmente profissionais do Flamengo, dizendo o seguinte, Rodrigo, num desses podcasts da vida, o Domingo com beija, tenho amigos lá dentro que jogam no clube, é um cara totalmente arrogante, um cara difícil de conviver, e sempre estava certo. Não é só ali na entrevista, é no dia a dia também, afirmou o Rodrigo. Também tenho amigos no Corinthians, assim como o Sheik, que diziam ser difícil a convivência com o Vitor Pereira. Está aí, meus amigos. Está aí, né? O mestre em educação, sendo extremamente mal educado com os jogadores, noções de liderança de um mamute, de um javali, e a passagem pelo Brasil mostra a falta de qualidade que ele tem como treinador. Desempregado, desempregado, parado, sem nenhuma perspectiva de emprego, esse é o Vitor Pereira. Mas, meus amigos, queria falar uma coisa para vocês, hein? Eu vi essa notícia na França, eu vi essa notícia no mundo árabe, e quero trazer para vocês aqui. Eu vou ler direto. Hoje, segunda-feira, surgiram notícias na imprensa sobre o clube através do qual Neymar da Silva, jogador do Al-Rilau, jornal árabe, pretende encerrar a carreira futebolística. Acompanhe os jogos mais importantes de hoje, segunda-feira, pela Saldesportes, tá? Neymar aterroriza torcedores do Al-Rilau após a dobradinha do Brasil. Ele se machucou? Al-Rilau qualifica Neymar para quebrar histórico, recorde histórico de Neymar. Deixa eu pegar aqui exatamente o que os árabes falaram, que é o seguinte, meus amigos. O jornal francês Onze Mundial revelou que o craque brasileiro e jogador saudita do Al-Rilau, Neymar, pretende encerrar a carreira no futebol do Brasil. Neymar ingressou no Al-Rilau da Arábia Saudita durante a janela de transferência de junho passado, em um contrato recorde que lhe estendeu por duas temporadas. O jornal disse, embora Neymar tenha acabado de ingressar no Al-Rilau, os rumores de sua transferência estão aumentando novamente no Brasil. Ele indicou que, depois de Neymar voltar a competir com a camisa do Brasil e marcar a dobradinha contra a Bolívia, Neymar inicialmente, oficialmente, se aventura no Al-Rilau logo após seu retorno na pausa internacional. A experiência do Neymar na Arábia Saudita não será eterna. O jogador sonha em encerrar a carreira no Campeonato Brasileiro. O One Mundial, citado ESPN, disse que Gabriel, amigo de Neymar e colega da equipe da seleção, revelou que o destino do ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain seria o Flamengo. Apesar de rumores do seu retorno ao Santos, Gabriel confirmou que Neymar sonha em jogar pelo Flamengo seguindo passos de grandes estrelas do passado como Romário e Ronaldinho. Ou seja, meus amigos, não foi um jornal só. Vários jornais árabes trouxeram essa notícia das declarações do Gabriel dizendo que o Neymar sonha em vestir o manto sagrado rubro-negro. Queria saber de você, meu amigo, você gostaria de ver daqui a dois anos só o Neymar vestindo o manto sagrado? Não sou eu que estou dizendo não, são os jornais árabes, tá? Só para ficar bem claro aí. Para os jornais árabes, você gostaria? Eu diria o seguinte, pela condição salarial do Neymar é impossível. Mesmo que não fosse impossível, a não ser que houvesse uma queda muito brusca em termos de remuneração, quem sabe o Neymar pode vestir o manto sagrado. Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.